Chefe, eu tô com vários problemas e eu preciso sair do emprego, infelizmente. Bom, eu tenho um acordo bom pra você. Eu te demito, você me devolve os 40% e o aviso prévio, e aí a gente fica tranquilo, você vai poder sacar seu FGTS, vai poder sacar o seu seguro-desemprego, fica tranquilo pra arrumar um outro emprego, fica bom pra todo mundo. É, eu acho que é justo, né? Eu devolvo o aviso prévio e devolvo a multa do FGTS, e aí sigo minha vida. Pode ser. Vai, 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 vocês dois estão presos. Peraí, preso? Preso por quê? Exatamente, o que vocês estão fazendo é considerado uma fraude, tanto contra o INSS como contra a Caixa Econômica Federal. E isso tem consequências cíveis e criminais, porque a gente tá falando do crime de estelionato. Então, por isso, os dois estão presos. E a empresa ainda pode ser condenada a devolver tudo o que recebeu à Justiça. Eu sei que isso é muito comum em muitas empresas, mas é proibido e é considerado um crime. Então toma muito cuidado. O que vocês poderiam fazer é o que está previsto na reforma trabalhista de 2017, que é um acordo pra demissão consensual. A empresa pagaria 20% só de multa e não os 40% e pagaria a metade do aviso prévio, além de outras coisas. Mas isso sim estaria dentro da lei. O que vocês estão fazendo é errado e, inclusive, é considerado crime de estelionato. Caramba, eu não sabia de nada disso. Nem eu, mas como é que você sabe disso? Ah, mas isso aí é muito simples. Eu sigo o Dr. Fran... Não, peraí, eu sou policial.